E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Guedes Importações. Estamos aqui com mais um vídeo de unboxing de produtos comprados aí aqui no Brasil, no mercado livre, para estar revendendo na nossa região. Produtos esses que são autolucrativos, que você pode tirar de até 100% de lucro. Então, já aperta o dedo aí no like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Tendo acesso a esses produtos, a essas informações, tá bom? Então gente, estamos aqui com dois pacotes do mercado livre, que eu comprei para revenda. Aproveitando que o mercado livre, você consegue receber os produtos muito rápido, e fazendo assim, um giro muito rápido dos seus produtos, né? Quanto menos você demorar para chegar, né? Mais rápido você vai também revender. Então, estou com esses dois pacotes, tá? Primeiro esse aqui grande, tá? Esse pequeno e mais pequeno. Custou 140 reais para mim. E tem duas unidades aqui, cada um saiu por 70 reais. Que se trata de um jogo de chaves, tá? Vou fazer a abrição aqui para vocês virem. O jogo de chaves, esse é um nicho também, que é bem lucrativo, tá? Sai bastante. Só que esses produtos aqui eu não compro grande quantidade, né? Compro poucas unidades, uma ou duas, tá? Porque é um pouco caro, e eu comprei na promoção, e usei com ponto de desconto. E por isso que saiu por 70 reais cada um. Algum jogo desse de chaves, tá? 70 reais, jogo de chaves que eu vendo na minha região por 130, tá? Eu vou tirar aí 60 reais de lucro, né? É um lucro muito bom, né? Só um produto desse, tá? Então, vendo os dois, eu vou tirar 120 reais de lucro, né? E é isso. Vou fazer a abrição aqui para vocês verem. O jogo de chaves. Esses produtos aqui demorou apenas 5 dias, gente, para chegar na minha região. O bom de você comprar no Mercado Livre, é que eles enviam o produto muito rápido, e chega muito rápido, gente. Não é igual a Shopee, que mesmo que você compra aqui no Brasil, vai demorar no mínimo aí 10 a 15 dias para chegar, né? Shopee é o problema aí que ele tem. O problema grande é a demora dos produtos que se dá, né? Então temos aqui, ó, joguinho de chaves. Bem completo, bem bonito. É um pouco pequeno, né? Aí é para servir maneiros, né? Leves, né? E... Mas, um produto bem legal que você trabalhar na revenda, ou comprar para você ser uso próprio, né? Comprei, sei, duas pecinhas, né? Duas unidades desses kits, né? E... Vou revender rapidinho, acho. Amanhã já tem uma entregadinha desse, e o outro também vai sair rápido. Você faz no anúncio, no Mercado Livre, ou no Facebook, de um produto desse, gente. Vende muito rápido, tá? Garanto a vocês. Duas unidades, tá? Tudo do mesmo jeito. São 46 peças, né? Esse jogo de chaves. Tá um pouco pesadinho, entendeu? Um videozinho rápido, gente. Só para mostrar a vocês, o produto do Mercado Livre que eu compro, para revenda, tá? Você também pode comprar, tá? Para você usar e... Comprar e revender na sua região. Esse pacote aqui maior, né? Custou para mim 180 reais. E... Chegou em cinco dias, tá? Esse é um produto que eu mais vendo aqui na minha... Na minha loja, na minha região, tá? E vamos fazer a abrição para vocês aqui. Deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham do video. O que vocês... Compram no Mercado Livre também, né? No Mercado Livre, você tem que estar sempre atento. Sempre joga cupom de desconto lá na... Na página principal. E é bem interessante você comprar, né? Então, você vai chegar bem rápido na sua região, né? O produto do Mercado Livre chega muito rápido. Aqui na minha região, eu moro no Nordeste, né? E... O produto que moro no Nordeste e recebeu um produto com apenas cinco dias, tá? É muito gratificante. Esse produto aqui, que você pode encontrar na Shopee, né? Mas eu prefiro comprar no Mercado Livre. Que se trata... Dos cactos dançantes, tá, gente? Você vê as suas caixas aqui... Desmontadas, né? As caixas, pra você montar, né? Pra... Aqui é utilizado... Utilizado pra economizar... O tamanho, né? Aqui as caixinhas, os cactosinhos. Esse é um produto que eu tô vendendo bastante, gente. Na minha região aqui, tá? E olha o cacto aqui, gente. Binquedo interativo, para as crianças. Comprei seis unidades, tá, gente? E cada uma unidade saiu por 30 reais. Produto esse, que eu revendo aqui, por 60 reais. Com a unidade. Tô tirando aqui, pra vocês verem. Olha só. Os cactos dançantes. Nada mais na caixa. Então, gente. Esses são os cactos dançantes. Brinquedo interativo para as crianças. Então, ele vem com... Esses são recarregáveis, tá? Não são aqueles a pilha, né? Eu não gosto de comprar aqueles a pilha, né? Porque você tem que comprar eles. Depois tem que comprar a pilha. Para entregar para o cliente, né? Aí é gastar mais, né? E o cliente também não vai querer comprar um produto sem pilha, né? Fica meio... É, é um negócio meio sem noção, né? Fica um negócio padrão, né? Bom de vender. Ele vem com esse cabinho, né? Que é você fazer o carregamento dele, né? Cabinho USB. Essa entradinha você vai colocar aqui embaixo, tá? Embaixo e recarregar ele, tá? Ele vem... É um bichinho de pelúcia, tá? Esse aqui tá com a qualidade um pouco baixa do que eu costumo trabalhar, né? Mas... É isso. Custou 30 reais, tá? Cada uma unidade. Chegou 6 unidades. E eu trabalho aqui na revenda De 55 a 60 reais um brinquedinho desse, tá? Então você pode só ver que eu vou tirar No mínimo 25 reais de lucro aqui Em cada unidade, tá? Ele liga aqui, ó Embaixo Esse é um brinquedo que toca música Repete o que você fala Dança Acende luz, tá? A criançada gosta bastante E tem muita gente Ganhando dinheiro com esse produto Se você não tá ainda, meu amigo Você tá perdendo tempo já Peço a você que faça um anúncio aí na sua cidade No Facebook Fazer um teste aí pra você ver Eu garanto a você que Vai ter muita saída, tá bom? Porque esse é um brinquedo, né? Que as crianças adoram Ele liga aqui embaixo E você aperta o botãozinho Que ele vai tocar a música Quem dança ele, viu, gente? Oi Oi Som Testando Guedes Guedes Importações Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então, gente, esse é um brinquedo Cactus Dançante Então Que nem você comprar E vender bastante na sua região Estou vendendo bastante deles, tá? Chegar a essas seis unidades, tá? E é isso Esse foi o vídeo de hoje, gente Produtos aí Comprados no Mercado Livre Para revenda Peço aí Se você gostou Deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo Com mais pessoas E é isso Valeu Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau